Fazendo da bola, chutou pra defesa do Jackson, e aí a bola volta de novo pra equipe do Atlântico Erechim, ó. E conseguiu fazer o pivô em cima da marcação, o tapa por cima, que golaço! GOLAÇO DO ATLÂNTICO É NELE! E aí, Kleber, camisa 10! Um gol, laço pro Atlântico, confira aí! Ele recebeu, fez o peão em cima da marcação, e aí, com o pé de um camisa 10, o craque, com enorme categoria, deu um tapinha por cima do ângulo do Ivan! Pra fazer o primeiro gol do jogo, o Atlântico, visitante, tá na frente, 1 a 0, que golaço, Sandrinho Falseta! E vem o Rafinha pra cobrança de pênalti agora, já tá autorizado o Rafinha, parte pra bola, bateu, golaço! Gool! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Blumenau! É dele! Do capitão Rafinha, número 55! Numa cobrança de pênalti perfeita! Quem disse que não tem golaço do pênalti O Rafinha tá aí pra mostrar No ângulo esquerdo do goleiro Da equipe do Atlântico Pra empatar o jogo agora em Blumenau Tudo igual, um a um Sandrinho Falseta Um tiro livre aí com o Diogo Rapaz E é um lance perigoso, quem sabe é virada Diogo vai partir pra bola, ele o goleiro A finalização Gol Do Blumenau É do craque É do 10 Diogo vai pra rede Finalização Perfeita, ela caprichosamente Toca numa trave Entra na rede pelo lado direito Do goleirão do Atlântico Pra virar o jogo em Blumenau O Blumenau tá na frente Sandrinho Falseta Inversão busca com o Silva De novo o Kleber É habilidoso Solta passos rápidos com o seu bar Dominou O toque Gol Do Atlântico É dele De novo Kleber Camisa 10 Dormiu Dormiu A defesa do Blumenau E o Kleber é ligeiro E na comemoração A provocação do banco de reservas Do Blumenau Tá empatado o jogo Dos segundos finais Sandro Falseta A A A A A A Obrigado.